Boa noite, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui pra mais uma live. Esta live, gente, será de oração, tá bem? Me contem como é que vocês estão. Eu vou tirar montinhos hoje pra vocês, tá? Como é que tá sendo a tarde, tudo certo? Gente, eu hoje fui fazer minha sobrancelha. Opa, caiu o filtro. Fui fazer minha sobrancelha porque tava feia. Na verdade, grávida não pode passar reina. Eu, pelo menos, não passo. Mas eu fiz, né, pra ficar bonitinho, porque senão, misericórdia do Senhor. E fiz os meus cílios também que tava feia a coisa. Me contem como é que vocês estão, gente. Gente, vou tirar cartinhas pra vocês gratuita. Hoje é uma live toda gratuita pra você que tá aqui na live, tá bem? Seja rei depois de 30 anos. Falar em 30 anos, gente. Dia 26 de março, estou fazendo 30 anos. Ai, meu Deus, gente. Mas 30 anos, eu acho que... Eu acho que 30 anos é a melhor fase da nossa vida, né, gente? A gente fica mais madura, a gente fica mais... A gente fica mais... Como é que eu posso explicar? Experiente, né? Então, e cada vez mais a gente mantém o equilíbrio emocional diante das dificuldades, né? E uma coisa que eu aprendi na nossa vida é que quanto mais equilíbrio emocional você tiver, melhor, tá bom? Não reparem o meu cabelo, gente, que amanhã eu vou lavar porque eu estou preparando. Eu quero que vocês olhem o meu feed amanhã porque tem uma novidade que eu vou revelar amanhã pra vocês, tá? Quero que vocês fiquem me acompanhando. Eu vou postando tudo desde manhã pra vocês interagirem. Hoje, não vamos falar de vendas e somente de oração e também aqui gratuito pra vocês, porque eu sei que vocês reclamam muito, né? Já, só falar de vendas, papapá. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês antes de nós começar. Gente, eu transformei o meu feed e eu não só tô transformando o meu feed como estou transformando muitas outras coisas da minha... Acabou a promoção, linda? Não acabou, mas nesses últimos dois, três dias eu não quero falar sobre isso porque eu preciso orar por vocês. Porque tem muita gente se levantando contra a minha vida, tem muita gente se levantando contra a vida de vocês e os espíritos estão fervendo. E a espiritualidade pediu que eu fizesse isso, então eu vou fazer, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem, gente, eu ajeitei o meu feed bem bonitinho e peguei imagens disponíveis do Pinterest, que é um aplicativo que eu amo. E como eu estou com um projeto novo, que ainda eu não posso falar, mas eu digo pra vocês que é um projeto bem estruturado e tudo mais, poucas pessoas entenderam, mas eu vou tentar explicar. Vocês sabem que eu sou uma pessoa super de boa, né? E eu gosto de explicar as coisas pra vocês. Meu feed, gente, ele ficou com cara de mapa dos sonhos. Vocês já ouviram falar em mapas dos sonhos? Eu creio que sim, tá? Ru, pode ficar tranquila que você vai receber, tá? Inclusive, hoje foi escrito muitas cartas, depois eu vou mostrar pra vocês, já vou explicar sobre isso também, tá? Mas calma aí, gente, calma aí. Não vamos falar de venda agora, vamos prestar atenção em mim. Olha só. E aí eu deixei o meu feed, tudo em questão de mapa dos sonhos. Certo? Por conta desse projeto que vai vir. Só que vocês enlouqueceram, gente. Meu Deus, eu só falei dinheiro. Mas o que eu quis remeter a vocês é a questão do... Do nós sonharmos, gente. Quando a gente... Por exemplo, assim. Eu vou ensinar uma técnica gratuita pra vocês fazer. Que eu aprendi, tá? E aí... Gente, eu tô pedindo pra vocês não falar de vendas e promoção. E parece que quando eu falo, vocês não querem. E quando eu não falo, vocês querem. Vamos ouvir, achar e prestar atenção que vai ter previsões gratuitas aqui pra vocês? Sim? Então vamos lá. O que que eu aprendi? E que eu vou ensinar pra vocês, tá? Me conta aqui qual é o teu sonho. Tá? Qual é o teu maior sonho? Por exemplo, eu vou contar um sonho que eu escrevi numa carta. Na verdade, a carta, depois eu vou pegar pra vocês. Que eu acho que tá lá em cima no quarto. Mas eu vou mostrar pra vocês. Hã? Isso. Amiga, pede pro Douglas, onde é que ele tá? Minha carta do universo que eu fiz. Que eu quero mostrar pro pessoal. Gente, primeira coisa é uma carta do universo. Que tu vai fazer. Eu vou te ensinar. Eu vou te dar uma aula de lei da atração aqui, tá? Presta atenção. Me conta aqui primeiro um sonho que tu quer muito. Tu vai pegar uma carta, tá? Que tu vai escrever em casa. E tu vai pegar um lápis grafite. Não pode ser escrito de caneta. Por quê? Porque a energia do grafite, gente, ela atrai coisas boas. Eu não sei se vocês sabiam. Mas é uma dica que eu tô dando pra vocês. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar uma folha numa tarde ou numa noite. E tu vai escrever... Amiga, acho que são duas folhas escritas de papel. Folhas grandes. Tá na gaveta, se eu não me engano, tá? Lá na suíte, lá em cima. Olha só. Daí tu vai escrever assim, tá? Planos que irão se concretizar no futuro. Combinado? E aí, neste papelzinho, tu vai escrever, por exemplo, assim. Vamos supor que tu vai se ver daqui. Tu pode botar o prazo que tu quiser. Eu vou dar um exemplo com o nome daqui, Josi. Josi Gonçalves, tá? Josi Gonçalves, daqui dois anos, estará em Newark, tomando um cafezinho mais... Lá, lá no café mais famoso de Paris, com um carro que é branco. E aí, você vai colocar como que você se sente dentro desse carro. Você vai contar pro universo uma historinha. Por exemplo, assim. Vamos dar um nome aqui. Lúcia. A Lúcia, daqui dois anos, estará com uma lipo, sei lá qual é o sonho da Lúcia. Emagrecer, engordar, não sei. O que que vocês... né? Aí, você vai... 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 Você vai... Falar tudo que te vem na cabeça. Tá? Eu vou ler uma parte da minha cartinha pra vocês que eu não deveria ler aqui. Mas eu vou falar pra vocês. E o que que vocês vão fazer? Depois que vocês escreverem essa cartinha... É... Depois que vocês escreverem essa cartinha... Vocês vão guardar ela em um lugar aonde ninguém enxergue. E você não precisa ficar lembrando dessa carta. Porque são palavras que tu vai soltar pro universo. Por exemplo, daqui quatro meses estarei em Hollywood, Rio de Janeiro, São Paulo. Daqui quatro meses conseguirei juntar vinte mil reais. Tá. Cinquenta mil reais e tal. Depois, gente, eu vou lá pegar a cartinha aqui. Eu não sei onde que eu enfiei. Mas, enfim. Eu não sei onde... Eu tinha colocado atrás do celular, mas eu acho que depois... Bom, eu vou tentar achar depois pra ler pra vocês. O que que eu escrevi na minha carta? Que daqui a tantos anos eu me imaginei... Eu, o José, o Zaque... Lá em Paris... Tomando um cafezinho... Eu descrevi na carta a roupa que eu iria vestir... Com uma boina francesa, um casaco de pele... E tu pode escrever nessa carta detalhes importantes que você quer e que você gosta. Mas eu fiz duas folhas frente e verso. E eu guardei tanto que eu escondi que eu não consegui nem achar. Mas, enfim. O que eu digo pra vocês? Vocês vão estar emanando isso para o universo. Outra dica que eu vou dar pra vocês... Por isso que o meu Instagram, ele tá todo de mapa dos sonhos... Que talvez vocês não entenderam. E vocês acharam que eu estava ostentando. Gente, não. Ostentação é diferente de você querer ver a pessoa prosperar. Tá? Então, assim... Tem uma outra coisa que eu vi num vídeo... E eu quero muito passar pra vocês... Que eu adorei. Teve um cara... Ele hoje é multimilionário. Olha o que que ele fez. Ele pegou um extrato da conta dele da Caixa Federal... Que na época ele tinha uma conta na Caixa... E ele tinha 0,21... Não. 0,21 centavos. Ou 11 centavos. Era uma coisa assim. Ele pegou uma caneta, gente... E ele burlou aquele resultado. Tipo... Ele pediu pra moça imprimir a quantia que ele tinha... E ele botou... 2 milhões, 221 mil. E ele tinha só 0,21 centavos. E ele guardou aquele papel. E oito anos depois ele viu... E ele realmente conseguiu muito mais que 2 milhões, né? Hoje ele é multimilionário... Ele tem 25 anos... E ele é... Meu Deus... Muito rico mesmo. E ele foi falando isso... E eu pensei... Gente... Eu vou ter que passar pro pessoal do... Do meu Insta. Por quê? Porque a lei da atração, gente... Eu nem diria a lei da atração. Eu costumo chamar da força do nosso pensamento. Tudo que nós emanamos hoje... No amanhã se concretiza. Por exemplo... Uma pessoa que fala o nome o tempo inteiro... Quando está braba, por exemplo... Ah, vai não sei o que... Ah, vai dentro de casa... Que solta uma palavra ruim pro filho... Ou pro marido... Ou pra alguém... Mesmo nos momentos de raiva. Deus... Ele entende que você tá passando um momento de raiva. Mas o universo... Ele não interessa se tu é rico... Se tu é pobre... Se tu é branco... Se tu é azul... Se tu é amarelo... Ele entende como se tu precisasse... Mais aqueles... Mais tipos de situações igual àquela. Lembra que eu expliquei pra vocês... Quem comprou os livros, sabe? Da anteninha que eu falei pra vocês... Que tu é a televisão... Tem uma antena... E o universo ele vai captar sinais... Pra te passar uma imagem boa... A imagem seria o teu futuro. Então assim... Uma coisa que eu aprendi... Eu tô fazendo quatro cursos, gente... Não tô conseguindo terminar... Porque é muita coisa... Eu estudo de madrugada... Logo eu tenho os diplomas pra mostrar pra vocês... Tô fazendo um curso que ele é... Que ele fala muito sobre energias quânticas... Que eu tô aprendendo muita coisa... E tudo que eu aprendi no curso... Lógico que eu vou passar aqui... Eu tô fazendo outros cursos... Que envolvem terapias... Psicanálise e tudo mais... Pra mim... Especializar pra vocês... Pra atender... Principalmente... Pessoas que tem problemas... De ansiedade... Depressão e tudo mais... Que é uma coisa que eu gosto muito... Tá? Então eu queria dizer pra vocês... Esse Insta... Ele vai ficar bem mudado... Nos próximos dias... Tem muitas mudanças... Não só no meu Insta... Como na minha vida... Tá? Eu não preciso estar todo dia aqui... Falando pra vocês... O quanto tem gente que me persegue... O quanto tem gente que quer me derrubar... O quanto tem gente que faz de tudo... Pra chamar atenção... Porém, gente... Eu estou quietinha no meu canto... Eu tô bem tranquila... Eu sei que muitas pessoas tentam me derrubar... Diariamente... E isso é bem normal... Só que isso não me incomoda, gente... Bem pelo contrário... Isso me eleva... E mostra pra mim... O quanto eu sou uma pessoa de luz... E o que eu quero falar pra ti hoje... É o seguinte... Faça a tua carta pro universo... E me marca nos Instares... Vocês entenderam... Qual que é o propósito? Quando tu chegar no final... Da tua cartinha... Tu vai assinar ela... E tu vai colocar a data que você escreveu... É como se você... Tivesse... Visualizando o teu futuro... Combinado... Vocês entenderam? A outra dica é pegar um extrato da tua conta... Mas tem que ser impresso... Mesmo... Tá? E fazer com a caneta... Alterar ali... De certa forma... E você imaginar que aquele valor está na sua conta... O que eu quero mostrar pra vocês... É que... Uma vidente... Uma clara e vidente... Ela não precisa ser pobre... E ela não precisa mostrar miserabilidade pra vocês... Eu quero que vocês... Eu quero deixar muito claro que o meu coração perante o dinheiro que eu tenho hoje... Não mudou em nada, gente... Muito menos a minha cabeça... O que eu quero mostrar principalmente pras mulheres... Que 99,1% de pessoas que me seguem são mulheres... É que você pode chegar a lugares incríveis... E eu vou te dizer três pilares... Que te levam a lugares supimpas... Por exemplo... Os haters... Eles te levam a lugares incríveis... E eu vou te explicar por quê... Quanto mais uma pessoa fala de você... Quanto mais uma pessoa quer te incriminar... Quanto mais uma pessoa quer te trazer à vista... Você nunca vai ser esquecida... Seja do lado positivo ou negativo... Isso não interfere... Sabe por quê? As pessoas... Por exemplo... Fulano falou mal de ciclana... Ok... Fulana falou... Aí tem nos comentários... Ai, é verdade... Porque ela é isso... Porque ela é aquilo... Só que as pessoas que não conhecem a fulana... Elas vão automaticamente no Insta da ciclana... E quando elas chegam no Insta da ciclana... Na pessoa que está sendo atingida... Elas veem que não é nada daquilo... Que a pessoa não é tudo isso... E que a pessoa é boa... E que é bom aquele conteúdo... Aí a pessoa permanece... Então assim... Tem gente que faz propaganda gratuita da gente... E isso é muito bom... Se você está sofrendo hater no teu trabalho... Se você sofre na tua família... Se você sofre em qualquer lugar... Quer dizer que você está no caminho certo... O segundo pilar que te leva ao sucesso... É a constância... Eu adoro essa palavra... Eu acho que essa palavra diz muito sobre mim... O que é a constância? Você fazer todo dia a mesma coisa... Por exemplo... Vamos supor... Tá gente... Sei lá... Eu sou a Joana... Eu preciso pagar 3 mil de conta... Vamos dar um exemplo assim... Deixa eu botar mais pra cá... Eu preciso pagar 3 mil de conta... Vamos dizer... Até o dia... Vamos estipular 10... Tá... Só que... A Joana não tem 1 real na conta... E faltam 15 dias... Vamos supor... Pra ela ter que pagar... Esta quantia... E ela não quer deixar de pagar... Mas ela também não sabe de onde tirar... O que que ela vai fazer? Uma constância... Vamos supor que a Joana é vendedora... A Joana... Primeira coisa... Ela não pode desanimar no dia que ela não vendeu... E segundo... Todo dia ela tem que vender... Nem que seja um pouquinho... Porque de grão em grão... A galinha enche o... Papo... Agora... Vamos supor que a Joana espere... 10 dias... 5... Que foi meu amorzinho... Amiga vai lá ver pra mim... Acho que ele bateu o joelhinho... Que foi filhinho... A Joana... Por exemplo... Se ela deixar pra pagar tudo no dia 3... Ela não vai conseguir... Tem que ter a constância de estar todo dia... Tentando... 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 Até tu conseguir... Assim que as pessoas têm sucesso... Outro pilar bem importante... Pra você realizar um desejo... É a visualização... E você impedir... Que pessoas maldosas... Toquem no teu sonho... Vamos supor que o teu sonho... Hoje tu vai colocar ele dentro de uma caixinha... Uma caixinha muito frágil... Ela chega a ser molinha... Assim... De tão frágil... E ela é linda... Porém ela é intocável... Ninguém pode tocar nos seus sonhos... Ou seja... Se você ouvir pessoas maldosas... Que querem te incriminar... Que querem te isso... Que querem te aquilo... Que querem te aquele outro... Porque não sei o que... Você nunca... E eu te falo... Com prioridade... Vai realizar os teus sonhos... Agora... Se cada vez que uma pessoa fala assim... Ah... Mas tu não vai conseguir... Cancelado... Pensamento cancelado... A tua cabeça vai começar a te atender os teus pedidos... A tua cabeça vai começar a entender que você... É aquilo... Que você está... Vibrando... Uma pessoa que passa o tempo inteiro... Falando nomes... Emanando coisas ruins para o universo... Brigando... Gritando... Papapá... Papapá... Não conseguem vibrar na prosperidade... Certamente essas pessoas vibram na escassez... Vou dar um exemplo claro... Eu coloquei umas fotos de... 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 Prosperidade... E eu vi uns comentários que eu não apaguei... E que eu deixei... É... Como que diz assim... Não é bem assim... Só porque pra ti é fácil... Não sei o que lá... E papapá... 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 O que que significa? Que essas pessoas... Cada vez... Mais... Vão ter essa sensação... De escassez... Se você... Quer ser próspera... Você precisa dizer... Eu posso... Eu quero... Eu consigo... Não sei de que forma... Mas o universo... Vai... Sim... É te dar... Entenda... O universo... Ele sabe... Como ele vai te ajudar... Então... Eu vou dar essa tarefinha... De casa... Pra vocês... Fazer essa carta... E me marcar... Nos instruis... Tá? Não precisa mostrar... A carta... Tá? Mas me marque... Vamos fazer outras pessoas... Trabalhar essa energia... É... E não interessa... Quantas... Cartas tu tem que fazer... Tu guarda elas... Ok? Vamos aos montinhos então... Outra coisa gente... Mais uma vez... Cartas do grupo... Leão de Judá... Todas foram enviadas... Se caso... Faltou alguma carta... Você vai chamar no... Tem o número ali... Tem... A gente mandou no grupo mesmo... Tá... Se você... Se você não recebeu a tua carta do grupo... Deixa eu prestar atenção na mensagem que tá lá... Tá... Leões de Judá... Tem um textinho lá dentro do grupo... Onde tem o WhatsApp... E você reencaminha e pede... Porém... Eu fiz todas as cartinhas... Tá? Só o que que acontece... Trava a gente enviar... E aí vai indo aos poucos... Mas já tá tudo lá... Então... Sobe no grupo... Dá uma olhada... Faz as atividades... Estou esperando... Tá... Estou... Esperando... Que... Uma aluna... Ou as alunas... Me mandem os caderninhos... Com as devidas atividades... Para que eu possa escolher... Aluna mais dedicada... Nesses três meses... Teve muito... Muito ensinamento... E eu quero presentear a melhor aluna ou aluno... Com um troféu de melhor aluno... Espero que vocês tenham gostado... Tá... Quem recebeu aí, gente... A cartinha do leão de Judá... Por favor... Diga... Eu recebi... E coloca o leãozinho... Para a gente saber... Cadê os... Os leãozinhos daqui... Tá? Abrir o grupo... Semana que vem... Para ver... E semana que vem... Como está acabando... Os três meses do grupo... A gente vai abrir... Para vocês também... Deixar os feedbacks... E para vocês... Interagir... Um dia... Porque se deixar aberto... Não dá... Porque é muita gente... Né? A segunda coisa... E a não menos importante... É o seguinte... Gente... Presta bem atenção... No que eu vou falar para vocês... Tá? Quando... Tem duas promoções rolando... Que estão em andamento... Tá? Agora eu vou falar um assunto... Bem importante... E depois esse assunto encerrou... E nós vamos fazer... As previsões... Olha só... As cartinhas... Que foi... Aqui da live... Estão sendo entregues... Contregues... Inclusive... Deixa eu mostrar... Eu recebi... Tem vários... Eu recebi... Tem vários... Eu recebi... Aninha... Que bom... Deixa eu mostrar para vocês aqui... Que foi as outras... Que não... Ó... Olha só o quanto que eu escrevi de cartinha aqui... Tá? Que eu já tirei foto e enviei... Então assim... Lá no Telegram... Lá no... Na primeira promoção... Primeira promoção que vocês participaram... Você tem até o dia 31 de março para receber... Tá? A segunda promoção... Vocês serão atendidos... Nós estamos eliminando... Para que vocês possam... Para que eu possa dar continuidade na promoção... Amenizando... Eu continuo... Porém eu vou dar esse prazo de três dias... Para... Para mim, né... Pegar aqui ó... No puxão... Para mim terminar... E vocês não ficar... Se irritando... Tá? Tem uma coisa que eu quero falar para vocês... Que é muito importante vocês saberem... E que eu preciso... Eu preciso colocar isso... Gente... Quando eu... Tinha decidido que eu iria parar de fazer... A promoção... Vocês simplesmente quase que me imploraram... Tá? Para que eu voltasse a fazer... E agora... Vocês duvidam... Vocês... Fazem comentários agressivos... Vocês fazem de tudo... Menos agradecer... Pela quantia de lives que eu fiz aqui... Ensinando muitas coisas para vocês... Fazendo montinhos... Orando... E... O que... Abaixa as energias de vocês... É vocês... Qualquer coisinha que qualquer ser humano fale... Vocês vão lá... É verdade... Ela é assim mesmo... Só que aí... Tu vai abrir o direct... Gente... É um desespero danado... Shai... Por favor... Me ajuda... Porque não sei o que... Porque não sei o que... Mas na primeira oportunidade que tem... De alguém falando da gente... Ou querendo... Nem dá para usar a palavra denegrir... Mas... Difamar... Né... Vamos dizer assim... Vocês estão lá... Comentando... É isso aí... Tem que fazer barraco mesmo... Porque não sei o que... Só que como eu falei para vocês... E eu repito... Gente... Isso não me abala em nada... Mas em nada mesmo... Por quê? Porque eu tenho a minha dignidade... E eu vou contar para vocês... Eu sou uma pessoa... Muito inteligente... Mas muito inteligente... E eu tenho orgulho de falar isso para vocês... Vocês não têm noção... Do quanto... Eu sou esforçada... Então... Eu vou pedir algo para vocês hoje... Quando alguém... Por exemplo... Postar uma conquista... Qualquer pessoa... Vibre... Vibre... Comente coisas boas... Faça elogios a essa pessoa... Por favor... O quanto... Existe... Pessoas... No mundo... Malvadas... Não está escrito... Não está escrito... Do quanto que tem pessoas... Que apoiam o ser humano... Detonar o outro... Gente... Eu quero fazer uma previsão depois... Inclusive... Sobre esse assunto... Eu quero falar um pouquinho mais... Inclusive... Sobre a inteligência artificial... Para vocês entenderem o que é o mundo... Desde que eu... Desde que eu... Chaline... Me ergui sozinha... Desde que eu me ergui... Sozinha... Eu conquistei... Muitos fãs... Mas... Se tem o lado positivo... De todas as coisas... E o negativo... E vai ter sempre... Aquela pessoa que vai... Te odiar... Pelo mesmo motivo de... Do que você é... E está tudo bem... Está tudo bem... A única coisa que nós não podemos... É passar dos limites... Quando nós passamos do limite... Em qualquer coisa... Na nossa vida... De um modo... Ou de outro... O universo... Nos para... Por exemplo... Uma pessoa... Que tem problema... No estômago... Vamos dar um exemplo... O médico disse... Olha aqui fulano... Tu está com problema no estômago... Se tu continuar comendo assim... Vai te dar um câncer... Que os médicos não escondem... Vocês sabem né... E essa pessoa... Não está nem aí... Ela come... 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 Até que o médico disse... Olha fulano... Seguinte... Tu fez um exame... E esse exame deu um nódulo... Aí a pessoa fala assim... Meu Deus... O que eu fiz para merecer isso? Tu está louco Deus? Jesus... Meu Deus... Não adianta a gente... Foi você... Foi você que pediu para que isso ocorresse... Por exemplo... Uma pessoa que passa 24 horas falando mal dos outros... Da vida do vizinho... Da vida do vizinho... Da vida do parente... Da vida do não sei quem... E fica tentando achar estratégias para puxar o tapete de alguém... Ou derrubar alguém... Ou escandalizar alguém... Chega uma época... Que o feitiço... Volta-se contra o feiticeiro... O universo... É um jardim... Imenso... Infinito... De uma colheita só... Então... Te questiona nessa noite... O que que você está colhendo? É bom? O que tu está colhendo? Ou tu está o quê? E tem mais... Quando Deus... Ele está quietinho... É porque ele está... Observando... O que você faz em escondido... Deus te cobra em público... Você já ouviu essa frase? Tudo que você faz... Às escuras... Deus mostra... Então... Muito cuidado... Tá bem? Gente... Então... Última vez que eu vou falar... Agora nós vamos fazer as previsões para vocês... Toda... Pessoa... Que comprou... E não recebeu... Não fica que nem... Uma desesperada... Eu comprei... Não recebi... Ai... Eu acho que é golpe... Fala que ligada... Ai... Ai... Levei um golpe... Ai... Eu vou ligar... Ai... Meu Deus... Se eu falei para vocês... Dentre tantas outras promoções que eu fiz... Que você vai receber... A tua resposta... Você vai... Você vai... Pode ficar bem... Tranquila... Gente... Agora eu vou fazer... Um... Uma... Montinhos para vocês... Eu quero que vocês... Ouçam as minhas palavras... Tá... Tô ouvindo... E que vocês... Tô ouvindo... Tô ouvindo... E que vocês escolham um montinho, tá? Vamos lá... Vocês acharam das minhas unhas, gente? Olha, eu cortei bastante... E deixei elas mais redondas... Ficou bonitinha, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos lá... Respira... Concentra... Escolha uma cartinha... Escolha uma cartinha... Uma... Duas... Três... Qual que você escolhe? Qual cartinha que você escolhe? A um... A dois... Ou a três? Vamos lá, então... Pra quem escolheu o número um... É a carta do peixe, tá? A carta do peixe... Ela fala de dinheiro... De prosperidade... E a previsão da palma da mão... Gente, fica tranquilo... Que vocês vão receber... Todo mundo vai receber... Eu só preciso que vocês aguardem... Eu não sou uma máquina, gente... Aguardem... Está dentro do prazo... Aguardem, gente... Tá bom? Então... A primeira cartinha fala... Uma bufunfa... Dinheiro... Chegando pra você... Carta número dois... A carta da alegria... A carta da criança... Aqui também pede pra você cuidar... Com questão de ingenuidade... Com questão de ingenuidade... Com questão de ingenuidade... Referente a coisas da sua vida... Tá? Carta da criança... Remete a alegrias... Mas também fala de ingenuidade... A terceira carta... É a carta da foice... A carta da foice... Ela fala que... Algumas coisas... Serão podadas... Serão podadas... Da tua vida... Porém... Você precisa... Observar... O que está te fazendo mal? É colheita... É um corte... O que que é? Observa... Tá? Gente... Olha só... Quando... Vocês acham que talvez... Essa pequena... Essa pequena... Cartinha aqui... Não faz efeito na tua vida... Só que muitas vezes... Uma pessoa... Ela está querendo uma resposta... E ela entra na live... E vê o montinho... E parece que brilha... Daqui a pouco ela vai fazer um negócio... Pá... Apareceu a... A... A carta do corte... Eita... Não é pra fazer... Né? Ah... Apareceu a carta do buquê de flor... Tem respostas... Tem coisas boas vindo... Então assim... Gente... Eu vou desligar... E daqui a pouquinho eu volto... Eu farei umas previsõezinhas pra vocês também... E a nossa oração... Como prometido... Tá bom? Até daqui cinco minutos... Oi gente... Tudo bem? E eu assim... Puxando os cabelos... Gente... Agora eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Vou esperar o pessoal entrar... Pra gente fazer uma oração... Gente... Tô tão feliz com as coisas que vêm acontecendo na minha vida, sabe? E por mais difícil que seja... A gente precisa... Observar... Que Deus... Ele nos bota em alguns rumos... Que muito... Tchau... Vim... Muitas vezes... Não é o que a gente queria... Mas é o necessário... Vamos fazer a nossa oração então... Vou pedir pra vocês pegarem um copo de água... Que eu já vou beber... Eu não sei porque eu... Eu entro na live e começo a ter CD... Sede e sede... Sede e sede... Gente... Eu tenho tanta fofoca pra contar pra vocês... Mas não posso abrir meu bico... Eu não posso abrir meu bico... Eu não posso contar nada... Ai que triste, gente... Mas eu vou contando... Nada de previsões... E o que eu tava fazendo o que era aqui o quê? É um... Striptease? Gente... Meu Deus... Sabe por que minha boca tá assim, gente? Porque eu passei uma pomada... E aí ela tá toda cheia de banha... Eu passei uma pomada... Que inclusive é uma pomada de nenê... Pra ver se saem esses bens... Sabe o que aconteceu? Eu tô muito inchada da gravidez, né? E aí minha boca tá mais inchada... Parece que estão me perguntando se eu fiz botox... Não fiz, gente... É gordura mesmo, né? Vamos fazer a nossa oração... Cuida pra não cair ali, filhinho... É bem assim, natural... Vamos ver... Estou aqui no hospital... Vamos ver... Minha gravidez... Ô meu Deus, guria... O que que tá acontecendo, Tati? Vamos orar por essa tua gestação... Vamos ver... Vamos lá... Fecha os teus olhos, tá? Boa noite... Recebi as minhas respostas... Opa, tirei o filtro... Só ajeitar esse filtro, gente... Sem filtro não dá, né? Por favor... Sem mim... Porque não tem como ajeitar aqui... Vamos lá... Fecha os teus olhos... Espírito Santo de Deus... Pai amado... Pai de misericórdia... Tu tem um gloss ali, amiga... Espírito Santo... Espírito Santo de Deus... Nos guarde de todo o mal... De toda a maldade... Senhor, abençoa essa mamãe... Que está lá no hospital... Com a sua filha... Ou com o seu filho... Que está gestante... Guarda essa pessoa, Senhor... Tira as ciladas da nossa vida, Pai... Faça nós enxergar... Aonde está os erros, Deus... Não deixe, Senhor... Os nossos inimigos... Se sobressair sobre a nossa vida... Não deixe, meu Pai... Que essas pessoas tomem conta da nossa alma... De forma alguma... Não deixe... Que as pessoas maldosas... Toquem na nossa vida... No nosso coração... No nosso sentimento... Nas nossas dores... Ou até mesmo... Nas nossas fraquezas... Espírito Santo de Deus... Abençoa, Senhor... A Sueli... Elias 40... Que tem problemas sérios... Graves na cabeça mentais... Guarda o coração dela, Senhor... O psicológico dessa mulher... Que está totalmente abalado, Pai... Jesus... Eu estou rindo... Olha esses bens... Eu não sei quando isso aqui vai passar... Quem é grávida está assim também, gente... Meu Deus... Que horror... Espírito Santo de Deus... Guarda essas pessoas... As pessoas, inclusive, maldosas, meu Pai... Que se aproveitam de situações... Que se aproveitam... Muitas vezes da fé alheia... Ou até mesmo... Nos nossos momentos de fraqueza... Espírito Santo de Deus... Guarda a nossa vida... Guarda os familiares dessas pessoas que estão aqui... Um por um... Não deixa cair, Senhor... Jesus abençoa os haters... As críticas... Dá luz para eles, Senhor... Me ajuda a ter calma e paciência... Ajuda essas pessoas a ter calma e paciência... Em nome de Jesus... Amém... E amém... Gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Vocês lembram que eu fiz a previsão do apagão... Né? E eu queria que vocês lembrassem... De uma previsão que eu fiz... Que falava muito sobre a internet... Tá? Então assim, ó... Vai acontecer muitas mais vezes... Essa questão da internet... Por quê? Eu vou falar o que eu vejo na minha visão, tá? E eu vou falar a verdade... Inclusive... Quero que vocês abram os olhos... Principalmente... Quem trabalha com internet como eu, tá? Então... Apagão da internet... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Apagão da internet... Gente... Olha só... Presta atenção... Essas quedas que vai acontecer... De semana em semana... Redes sociais... AP vizinhos... Instagram e tudo mais... Eu falei para vocês que era algo planejado... O sistema... Eles vão começar a nos manipular... Sabe por quê? Eles... Derrubando... Entre aspas... O nosso Instagram... A gente precisa... Reconectar... E quando tu... Fazer... Reconectar de novo... Eles conseguem pegar alguns dados teus... Me veio essa visão hoje de manhã... Então... Todas... Ó... Perceba... Eu sempre falo para vocês... O celular... Ele é muito inteligente... Quando você... Fala muito com a sua amiga... De gravidez... Por exemplo... De cesárea... De parto normal... O teu telefone... Ele só fica sugerindo para você... Vídeos... Fotos de criança... Vocês já perceberam isso? Se você fala muito em carro... O teu... Instagram... Ele só sugere vídeos de carros... Ele é... Ele é... Inteligentíssimo... Vai acontecer... Daqui uns dias... Eu não vou dizer apagão... Porque o apagão... O apagão não é agora... Mas eu vou dizer um... Uma instabilidade... Uma instabilidade... Muito grande... Referente... As redes sociais... E tem um outro intuito também... Sabe para que eles vão fazer isso? Porque eles estão criando... Uma nova rede social... Aonde... Essa rede social... Será paga... E muito bem paga... Ontem me veio uma visão muito clara... Sobre a inteligência artificial... Que eu quero passar para vocês... Há mais ou menos uns... Três anos... Que eu venho falando sobre... A inteligência artificial... Eu não vou negar... Que eu amo... Desenhar na inteligência artificial... Eu adoro... Amo... Porque as cores ficam bem vivas... E tudo mais... Só que... Tem um aplicativo chamado... Como é que é o nome do aplicativo? Zora... Zora... Eu não sei, gente... Eu só sei que é um aplicativo... Que ele cria... Digital Influencer... Na OnlyFans, por exemplo... E os criadores... Desta... Desta bonequinha... Entre aspas... Se mostra... Nas redes sociais... Chega a ganhar... De 50 mil... A 200 mil reais... Tem homens... Que pagam... Mulheres... Para ver... Uma boneca... Artificial... Nua... Só que aí... Vocês ficam duvidando... Da minha evidência... Há três anos... Eu falei para vocês... Que... Nós iríamos viver... Em uma matriz... Aonde... Exatamente... Tudo iria ser... Por essa... Como é que eu posso explicar? Por essa inteligência... Nós iríamos... Nos vestir por lá... Comer por lá... Nós iríamos... Fazer tudo por lá... E isso está bem próximo de acontecer... Falei também... Queria ter... Que cada... Cada pessoa... Que tem dinheiro... Obviamente... Porque os aplicativos... De inteligência artificial... São caríssimos... Não são baratos... Ah... O que que eles fazem? Eles vão fazer um mundo... Por exemplo... Maria... É bem pobre... Tudo bem... Ok... Nunca teve a oportunidade... De ter uma mansão... Do jeito que ela quer... Porém... Dentro da inteligência artificial... A Maria vai construir... Uma casa luxuosa... Vai poder visitar... Os países que ela quer... Poder tomar café... Nos lugares que ela quer... Eu falo café... Porque eu sou uma pessoa... Apaixonada por café... Eu adoro ir no café das cidades... E a Maria... Vai viver em um mundo extremamente paralelo do nosso... Escondendo... A sua verdadeira face... Só que aí tem um pequeno detalhe... Muito importante... Vai ter muito... Fazendo isso... Vocês entendem? Como é que tu vai saber quem é que tá atrás... Da... Da fulana... Da ciclana... Tem uma digital influencer... Que ela é artificial... Ela é... Rosa... Não sei se vocês já viram... Ela tem contratos... Com parcerias gigantes... Hoje eu tava pesquisando sobre ela... O nome dela é... Alguma coisa com Z... Ela tem contratos com marcas importantes dos Estados Unidos... Se eu não me engano... Uma marca... É uma marca conhecida de tênis... Tipo a Nike... E ela ganha horrores... Mas quem está por trás dela? Todo mundo sabe que ela é uma boneca... Mas as pessoas querem pagar ela... Porque no Instagram dela tem muitas visualizações... Nós estamos... No metaverso... Cimedeiros... Meu amor... Princesa da Shai... Se retira daqui querida... Não tô te obrigando a ficar aqui... É só tu sair... Tá? Bem tranquilo... Então... O que que eu quero dizer pra vocês? Prestem atenção nos próximos acontecimentos... Existem três previsões... Que eu vou dizer... E vou deixar registrada hoje... Dia 23... De março... Não... É... Dia 23 de março... Nós vamos viver dentro da inteligência artificial... Segundo... Será criada uma rede... Tipo... E representa que é uma rede... Tipo Instagram... Telegram... Twitter... Mas bem colorida... Que vai ser caríssima... E ali vai ser liberado tudo... Até... Orgias... E vai ser cara... A outra previsão que eu tenho... É o seguinte... Nós vamos viver em uma fantasia... Você sabe disso... Eu não tenho medo de ter outro bebê... Mas daí tu quer que eu faça o quê? Se eu engravidei... Não posso fazer nada, né? A gravidez é real... Meu barriga tá crescendo... Então é assim... Ah... Outra coisa... Daqui aos dias vai ter um apagão de novo... Apagão que eu digo... Uma desestabilização... Do Instagram... E você vai perceber que alguns... Algumas publicações suas vão sumir... Algumas publicações suas vão do nada desaparecer... Que você não vai conseguir recuperar... Principalmente aquelas que vendem alguma coisa... Por exemplo... As minhas que têm e-books... As pessoas que... As pessoas que... Que fazem apostas esportivas e tudo mais... Que vendem roupas... Que fazem o seu trabalho ali... Então observem os próximos dias... Pra vocês verem... O que vai se dar... Outra previsão... Rapidinho... Porque eu sei que vocês estão cansados... É que será criado um aplicativo de criança... Onde... Elas terão... Um amiguinho imaginário... Pensa só gente... Esse amiguinho imaginário... Ele não é tão... Inocente assim... Ele está captando... Tudo que a criança está fazendo ou falando... Pra ele poder criar... Crianças artificiais daqui a um dia... Daqui aos anos... Aí ele vai saber que tipo de emoção... Que a criança tem... Quais os vários tipos de criança... Quais os gostos da criança... O tipo de choro da criança... O tipo de dor da criança... E... As pessoas... Vão achar... O máximo... Então... Sinto muito e lhe informar... A partir... Do meio de abril... Nós... Entraremos... Na Matrix... Salve-se quem puder... Real mesmo... Somente o ar que a gente respira... Porque o resto... É resto... Outra coisa que eu quero falar pra vocês... E deixar claro... Pessoas médiuns... Sensitivas... Elas terão... Cada vez... Mais... Visões... Chegando até mesmo... Chegando... Até mesmo... A ter surtos de ansiedades... E psicoses... Por exemplo... Vai chegar um tempo... Que os jovens... Que são médiuns... Inclusive eu trato... Porque eu sou terapeuta também... Uma criança assim... Elas não vão mais querer... Estar dentro da sala de aula... Porque elas vão se sentir mal... Elas vão se sentir perdidas... Deslocadas... E como se elas não fossem desse mundo... E vai dar esta crise... Em muitos... Adolescentes... E digo mais... O joguinho... Que está por vir... Eu até poderia arriscar falar o nome... Seu olho é verde... Na verdade ele não é verde... Mas ele tem... Uma cor tipo de ambar... Bem... Estranhinha daí... É como se... Como se ele fosse... Amarelo... Na verdade... Amarelo... É... O teu é verde né... O meu é amarelo... Amarelo... Agora... Eu vou contar... Outra previsão para vocês... Está vindo aí... Um aplicativo... 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 Ou joguinho... Eu não consigo me lembrar... Qual era o joguinho que tinha... Que as crianças... Quase se matavam... Com aquele joguinho invisível lá... Não consigo lembrar... Mas vai ter algo... Mais ou menos... Assim... Que vai fazer... As crianças... Ficarem... Perdidas... E querer... Vai ter desafios... Por exemplo... Vamos dar um exemplo... Eu não sei como é que vai ser... Mas eu vou dar um exemplo... Por exemplo... Vai ter... O desafio... Da primeira parte... Que é... A criança fazer... Não sei o que... Com a coleguinha... Depois... E a criança vai escondendo isso... Dos pais... E vai fazendo... E vai fazendo... E vai fazendo... Até que começa a dar... Um curto circuito ali... Então... Observem... Outra coisa que eu quero falar para vocês... Eu vou deixar claro... Cuidem... Das crianças... Nas escolas... É o que eu posso dizer... Cuidem... Das crianças... Nas escolas... Por dois fatos... O primeiro... É que tem muita criança... Que veio para... Ajudar e fazer resgate kármico... Principalmente... Crianças de 5... A 12 anos... Elas vieram... Para fazer resgates... E o mal... Ele se levanta contra essas crianças... Ele vai usar... Sei lá... Uma pessoa... Que sofre bullying... Alguma coisa... E vai surtar... A pessoa vai surtar... E pode acontecer várias situações... Que envolvem as escolas... Então... O que eu vou pedir para vocês... Se você não acredita em mim... Bem tranquilo... Mas o que eu tenho para te dizer... É que... Agora... Eu tenho certeza... Que nós precisamos... Cada vez mais... Orar... 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 Eu não estou falando isso... Para apavorar... Porque eu sei que vocês baixam... A vibração... E baixando a vibração... A gente atrai... Então eu peço... Que vocês... Orem... Orem... E orem cada vez mais... E eu vou arriscar dizer... Que uma das primeiras pessoas... Que vai aparecer com algo... É... Como é que eu posso explicar... Tipo um robô dentro de casa... Vamos dar um outro exemplo... Ou alguma coisa bem artificial... No sistema... Ou roupas que remetam à matriz... Eu não sei o que exatamente é... Vai ser a Virgínia... Vai ser a primeira brasileira... Que vai ter algo... Que vai virar notícia... Eu não consigo visualizar o que que é... Se é uma compra... De alguma coisa invisível... Se é uma... Babá... Dei lá... Robótica... Não sei dizer... Mas isso vai virar notícia... Então... Prestem atenção... Nos próximos acontecimentos... Tá bem? Um beijo no coração de vocês... E acompanhe... Porque amanhã... Amanhã... Aguardem... Aguardem amanhã... Tá bom? Deus... Fiquem com Deus... Fiquem tranquilos... Que todo mundo vai receber... As respostas... De mão... De carta... Seja lá o que for... Tu vai receber... Porque eu estou me empenhando... A cada dia... Para isso... Lembrando... Gente... Só é atacada... A árvore que dá fruto... Árvore que é figueira seca... Minha filha... Ninguém nem lembra que existe... Tá bom? Beijão... Tchau, tchau... Tchau...